Música Olá, meus lindos e náticos! Vídeo pra vocês! O vídeo de hoje está aí do banho de brilho, tá bom? Como você sabe, eu tô de férias, mesmo assim eu deixei vocês aí com vídeo, tá? Então vai ter vídeo segunda, quarta e sexta na semana aí que eu vou sair de férias E quando eu voltar vai ter muito vlog, é uma coisa boa Bom, meus amores, antes de começar esse vídeo do banho de brilho, tá? Eu quero mandar um beijo para Daniela de Souza Moraes E os filhos Mariane, Marcelo Júnior e Ana Sofia Um beijo, meus amores, e muito obrigada pelo carinho, tá? Eu fico muito feliz com o carinho de vocês E um beijo também para Amanda Cristina de Curitiba Então, pessoal de Curitiba, sintam-se beijados pela Lili Então vamos lá! Bom, eu fiz um banho de brilho, tá? Nos cabelos Eu usei essa tinta aqui da Salon Line, a Light Color Que é a Borgonha Intenso, tá? 466 é essa tinta aqui E eu paguei nessa tinta R$ 11,70 Ela vem a emulsão, tá? Ativadora, a bisnaga E ela vem também Esses chás cheizinhos de tratamento Uma dica que eu quero dar a esses fabricantes de tinta Gente, por favor, bota esses chás cheizinhos em pote de 1kg ou 500g Mas, tá? Porque o negócio é bom Dá certo no cabelo E vocês não têm hidratação deles Só vem na banana da tinta Aí você quer usar, tem que comprar a tinta, tá? Aí ninguém merece Então, eu usei Meia emoção ativadora, tá? Meia birnaguinha E 4 colheres de hidratação Vocês podem usar qualquer hidratação branca aí Que vocês tiverem na sua casa E a tinta da cor do teu cabelo Pode ser uma tinta preta, uma tinta castanha Pode ser um loiro, tá? E fazer esse grande bilho aí Bom, eu vou deixar a misturinha aí pra vocês E já já eu volto pra continuar o vídeo Primeiramente, forre a bancada Com um pano para não sujar Tá bom? Separe os materiais Desnaga da tinta A emolução que vem Dentro da caixinha Vasilha Espátula Luvas E o clima de hidratação Vamos começar nossa mistura E o clima de hidratação E o clima de hidratação Eu fiz a misturinha aí Como vocês viram Eu sempre espero um tempo, tá? Mexendo sempre Um tempo de 5 minutos, tá bom? Só pro clima ir Pegando a cor, tá bom? Então vamos lá Eu vou mostrar primeiro como é que eu faço Na frente do cabelo Tá? E o processo é simples Eu vou passando como se fosse uma hidratação E ir luvando Mas com o pincel antes Eu venho aqui E faço isso, ó E vou passando, tá? Eu faço assim Em todo o cabelo Em todo o mesmo Essa quantidade aqui que eu fiz Dá no meu cabelo certinho Tá? Com meio turbo Bom Eu passo aqui E geralmente eu passo como mesmo, tá? Como eu falei Usem luvas Pode ser qualquer tinta que vocês for fazer Usem luvas Bom Feito isso aqui que eu acabei de fazer Vamos começar Bom, amor Já viram a misturinha? Bom Como vocês podem ver Eu começo sempre, tá? Eu faço aquela misturinha E eu espero Eu deixo ela de pausa Mais ou menos uns 5 a 10 minutos Pela ir pegando a cor Pra eu vir passar No cabelo Vocês viram aí Que eu passo primeiro Aqui na frente, tá? Tudo aqui na frente Pra depois começar a passar No resto do cabelo Tá? Como vocês estão vendo Aqui no vídeo Eu passo com o pincel Na raiz Tá? Abrindo O cabelo Passo na raiz Depois eu venho Iluvando o cabelo Com a tinta, tá? Eu deixei a tinta agir por 40 minutos Que é o tempo que a caixinha pede Então 40 minutos Eu enxaguei Tirei totalmente o excesso da tinta, tá? E eu fiz a hidratação Que vai ser do vídeo a seguir Tá bom, minhas? E o resultado é esse aqui Olha como tá o cabelo, tá? É a cor realmente que eu quero Esse vermelho escuro Não quero um vermelho muito forte E antes que vocês me xinguem Tá? Eu sei que tinta não clareia tinta Tá? Mas é esse o resultado aqui Que eu quero mesmo O meu preto Tava desbotado Reviveu Tá bem brilhoso E no sol ele fica com uns reflexos vermelhos Então Pra mim é maravilhoso Tá? A raiz pegou mais Porque eu tô com mais ou menos uns 5 Quase um palmo De cabelo virgem Apesar que eu tenho cortado Tá? Com a cor natural que é castanha Então eu pintei Eu faço esse banho de brilho Uma vez no mês Se houver realmente necessidade de fazer Então esse aí é o vídeo do banho de brilho Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Meus amores Pra quem assiste a Lili e não é inscrita Se inscreve no canal Ativa o sininho Tá bom? Pra vocês saberem Quando tem vídeo da Lili Novo E como eu falei Eu vou entrar de férias Tá? Então vai ter vídeos Todo dia programado A partir das 8 horas da manhã Segunda Quarta E sexta Pra vocês Então é isso aí Um beijo Um cheiro E fique com Deus Tchau, tchau